Olá, meu nome é Laiane Lima, eu sou aluna no programa de pós-graduação em Geoquímica, Petróleo e Meio Ambiente, sou orientada pela professora Ana Cecília Rizatti e eu vou apresentar o resumo do meu projeto de dissertação, intitulado como Avaliação da Biodisponibilidade dos Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos em uma região atingida pelo petróleo derramado no litoral brasileiro, história do Rio das Contas e Tacaré, Bahia. Bem, no segundo semestre do ano de 2019, foi relatada a presença de várias manchas de petróleo ao longo do litoral brasileiro. Esse derramamento causou diversos impactos em vários ecossistemas, incluindo manguezais e estuários. A preocupação em relação a esse derramamento vai além dos impactos físicos, como por exemplo, impactos químicos que podem ser causados pelos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são constituintes importantes do petróleo. Esses compostos, eles podem trazer efeitos carcinogênicos, teratogênicos e mutagênicos para os organismos que os assimilam. Por causa disso, é importante avaliar a biodisponibilidade desses compostos em diferentes compartimentos e, para isso, utilizamos de organismos biomonitores. Desta forma, o objetivo geral deste trabalho é avaliar a biodisponibilidade dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em uma região atingida pelo óleo derramado no nordeste do Brasil, no caso, o estuário do Rio de Contas, em Itacaré, na Bahia. Para isso, como organismos biomonitores, vamos utilizar espécies que são importantes na alimentação da população local e a coleta será realizada em três períodos distintos, sendo coletado o tecido da espécie conhecida popularmente como chumbinho, mas nomeada cientificamente de anomalocardia flexuosa, e também músculo e fígado da tainha, denominada de mugil curema, e o órgão hepatopâncreas do caranguejo-sá, de nome os cídeos cordatos. Além disso, também serão coletadas amostras de óleo que podem ser eventualmente encontradas na região. Todas essas amostras serão congeladas a menos 20 graus Celsius, sendo posteriormente maceradas, liofilizadas e armazenadas em frascos de vidro devidamente calcinados. Com isso, serão analisados os 16 hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, também conhecidos como HPAs, prioritários pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. E então, esses compostos serão quantificados através do equipamento chamado de cromatógrafo a gás, equipado a um espectrofotômetro de massa. Além disso, será possível avaliar a biodisponibilidade dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos após um derrame de petróleo para organismos filtradores, no caso do chumbinho, organismos nemensais, no caso da tainha e organismos mentônicos para o caranguejo-sá. Por fim, os resultados obtidos nesse trabalho, eles poderão ser utilizados por agências e organizações para estabelecer a qualidade do pescado consumido e vendido na região de Itacaré. Além disso, o resultado desse trabalho vai ser utilizado para a construção da minha dissertação e também de dois artigos que serão submetidos a revistas indexadas. E também gostaria de agradecer a CAPES e ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Ambientes Tropicais e Marinhos pelo financiamento da minha pesquisa. Obrigada!